Pelo Pouco Que durou Que é muito valente Medi outra vez amor E provar Do Teu beijo Medi outra vez amor E provar Do Teu beijo Teu silêncio anuncia Teu sorriso Até brinco dizendo Não quero Te ver Faz Teus lábios Tremecer Como se tivesse Tivesse pedido Beijos Fazendo-te difícil E logo Eu me entrego Ao Teu braço Teu mocinho Que me liberta Do Teu amor Confesso Confesso Que o meu amor É só Teu É só Teu É só Teu Que muito Que muito Que valeu Eu Vestir Vestir Outra vez amor É provar É provar O beijo O beijo O beijo O beijo